Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais, era uma briga em cima da outra Moça com suas amigas pra lá Cuidado, pera, não te dá perdido E vim aqui me dar força com suas amigas pra lá Cuidado, pera, não te dá perdido E vim aqui me dar força com suas amigas pra lá Olha, cuidado, pera, não te dá perdido E vim aqui me dar força com suas amigas pra lá Cuidado, pera, não te dá perdido E vim aqui me dar Vai, vai, vai! O DJ Daná Tá gravando aí hoje, hein? Tá gravando! Olha, amor, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Ô moça, não, não dá mais, era uma briga em cima da outra Moça com suas amigas pra lá Cuidado, pera, não te dá perdido E vim aqui me dar força com suas amigas pra lá Olha, cuidado, pera, não te dá perdido E vim aqui me dar força com suas amigas pra lá Cuidado, pera, não te dá perdido E vim aqui me dar força com suas amigas pra lá Cuidado, pera, não te dá perdido E vim aqui me dar É! Mais um sucesso pra galera! Abre o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor, eu confiei, me entreguei, eu fico aqui, imaginando, como é que eu vou trair, essa faça de amor. Parabéns pra você, me fez entender que minha paixão não é você, obrigado por demonstrar esse amor falso. Parabéns pra você, me fez entender que minha paixão não é você, obrigado por demonstrar que minha paixão não é você, me fez entender que minha paixão não é você, eu fico aqui, estou no meu lado, eu fico aqui, imaginando, como é que eu fico cair, nessa faça de amor. Parabéns pra você, me fez entender que minha paixão não é você, obrigado por demonstrar esse amor falso. Parabéns pra você, me fez entender que minha paixão não é você, obrigado por demonstrar esse amor falso. Parabéns pra você, me fez entender que minha paixão não é você, obrigado por demonstrar esse amor falso. meu orgulho caiu quando subiu o alvo, aí deu ruim pra mim, ri pra piorar. Meu orgulho caiu quando subiu o alvo, aí deu ruim pra mim, ri pra piorar. Tá tocando, modando e arrastar o chifre no asfalto. Tô tentando esquecer, mas o meu coração não entende, de novo eu fechando esse bar, tentando apagar o cuco querosene. Beijando esse copo, abraçando as garrafas, solidão é companheira nesse risca-faca. Quando cê não volta, eu tô largado as traças, maldito sentimento que nunca se acaba. Beando esse copo, abraçando as garrafas, solidão é companheira nesse risca-faca. Quando cê não volta eu tô largado as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você e bebida não ameniza Oh, 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 eu tô tentando apagar fogo com gasolina O meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu rim pra mim E pra piorar, tá tocando modão de arrastar Puxei aqui no asfalto Tô tentando esquecer, mas o meu coração não entende De novo eu fecho nesse bar Tô tentando apagar fogo com querosene Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca E quando cê não volta eu tô largado as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca E quando cê não volta eu tô largado as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você e bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Cê forró do mexerica Cê forró do mexerica E entre ser o seu amigo e não ser nada E eu prefiro ser nada Como é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não pude Eu te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Um beijá-la E se um dia você me chamar Conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém Olha que é esse dia aí É justamente nesse dia E que eu quero que aconteça Não sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E o meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E o meu peito gritando Te amo, te amo E mais se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E você contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente nesse dia E eu quero que aconteça Não sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E o meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando Te amo, te amo, te amo DJ Naná E Nanazinho Vai, 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 vai E só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, bau, vem pra favela Fica louquinha Fica louquinha Então vem sentando aqui E essas malandras, vai, as sonhadinhas E só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau, vem pra favela Fica louquinha Então vem sentando aqui As novinhas da favela Vem, vem, vem Senta aqui 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 Senta, 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 senta Senta, senta, senta Naná E senta, 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 senta Senta aqui Naná Não é teu Se porroga o mexerinto, olha o swing, é diferente E essas balanças, as sonhadinhas, elas só quebram, só quebram, só quebram Vem pra favela, fica louquinha, então vem sentando aqui Essas balanças, as sonhadinhas, elas só quebram, só quebram, só quebram Vem pra favela, fica louquinha, então vem sentando aqui as novinhas da favela Seneguei, 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 seneguei Senta, senta, senta no colinho do papai Senta, 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 senta aqui Senta, senta, senta no colinho, vai Senta, 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 senta aqui Senta, senta Quer swing, é? Então toma, vai! Sucesso! A Xerica lança nova para todas as meninas Que é brava de verdade, vem na coreografia Vem só na sacanagem, puleragenzinha Só na sacanagem, puleragenzinha Só na sacanagem, puleragenzinha Se eu pedir tu vai pra baixo, meu mandato vai pra cima Munda pra baixo, munda pra cima Munda pra baixo ali ó, munda pra cima lá dentro Munda pra baixo, tá de lá, munda pra cima Munda pra baixo, vai, munda pra cima vem Munda pra baixo, vem, munda pra cima A Xerica lança nova para todas as meninas Que é brava de verdade, vem na coreografia Vem só na sacanagem, puleragenzinha Só na sacanagem, puleragenzinha Só na sacanagem, puleragenzinha Se eu pedir tu vai, eu mandato vai pra cima, vem Um bracinho Um bracinho